Eu chamo assim ó, vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir Eu tenho muita grana me esperando, eu não posso ir te trabalhar Tem que te machucar, no sofá, na sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem falar Eu tenho certeza que isso significa sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando, eu não posso ir te sair Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Tá, tá, eu quero ver o seu corpo no Na suíte do AP Tomando um Red Bull Mandei me na guilê Um uísque salou Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então... Então... Olha com cara de malvada Com sorriso em covarde, ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com sorriso em covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com sorriso em covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com sorriso em covarde Pega, 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 toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca nós Vai prendendo a pepeca, ai Prendendo a pepeca, prendendo a pepeca Quem mais daria? Prendendo a pepeca,itch! Vem prendendo a pepeca,itch! Oh, yeah.